Música Olá, está no ar mais um Momento Cultural, a sua agenda de eventos da semana. A exposição fotográfica sobre a vida do jogador Dutra está em cartaz até o dia 17 de maio no térreo da Assembleia Legislativa. A repórter Renata Moreira esteve lá e conta pra gente como foi. Quem passar pela Galeria Francisco Schwarz na Assembleia Legislativa pode conferir um pouco da história do ex-jogador Luiz Guilherme Furtado, conhecido como Dutra. A exposição fotográfica reúne imagens do arquivo pessoal da família, do clube Fluminense, onde Dutra foi campeão de futebol de salão, e do fotógrafo do Legislativo Estadual, Antônio Carlos Neto, o tunico. O que eu estou notando é que está todo mundo matando de saudade, porque são fotos de 40 anos atrás, 50 anos atrás. A abertura da amostra contou com a presença de amigos e da família do ex-atleta, que morreu no ano passado. O filho Eduardo falou da emoção da homenagem. Durante a vida dele ele plantou tantas amizades, conseguiu conquistar tantas coisas, né, que fizeram com que essas pessoas hoje buscassem fazer essa homenagem pra ele. Isso dá muito orgulho pra gente. O deputado Sérgio Borges trabalhou com um ex-jogador, que também era engenheiro. O parlamentar fez a entrega da comenda do mérito esportivo José de Anchieto Fontana, a família de Dutra. A homenagem é conferida à personalidade de Dessac no esporte capixaba. Acho que a Assembleia com isso vai resgatando a história do esporte amador capixaba e do esporte profissional. Que o Fontana chegou ao esporte profissional, o Dutra homenageado de hoje. Ele era uma referência pra nós na época, né, e acho que essa homenagem aí, ela homenageia uma história do futebol amador do Espírito Santo, onde Dutra foi muito importante lá pelo Fluminense, que era um clube amado por todo mundo no estado. Você já viu o Convento da Penha sob diversos ângulos? É isso que propõe a exposição Paisagens Permanentes de Carlos Benevides e César Viola, que está aberta até o próximo dia 5 de maio. A mostra reúne 70 obras artísticas, como pinturas, desenhos, mosaicos e gravuras que retratam um dos principais cartões postais do estado. A exposição acontece no Espaço Memorial da Paz, na Praça do Papa, e pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 5h da tarde, e sábados e domingos, do meio-dia às 4h da tarde. E a entrada é franca. Drummond, Testemunho da Experiência Humana. É o nome da exposição feita por alunos de escolas de Vila Velha sob o grande mestre da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade. A exposição acontece no Boulevard Shopping Vila Velha e vai até o dia 5 de maio. São produções artísticas, literárias, exposições de imagens, saraus de poesia, recital de poemas e crônicas de Drummond. Para os amantes da dança, o Teatro Carlos Gomes apresenta, dia 27 de abril, às 8h da noite, o espetáculo Contemporaneidade em Dança de Rua. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00 a meia. A bilheteria abre a partir do dia 17 de abril, quarta, quinta e sexta, das 2h da tarde às 6h da noite. Garanta já o seu ingresso! E o Momento Cultural dessa semana fica por aqui. Participe e envie sugestões de eventos para o e-mail tvassembleia.l.s.gov.br E até o nosso próximo encontro! Tchau, tchau!